Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos, é o seguinte. Eu tô gravando aqui no pátio de Caieiras, Grande São Paulo, o leilão que vai acontecer do Detran. Quem vai fazer, sumar é leilões, link aqui embaixo na descrição. Eu vou mostrar alguns carros pra vocês que foram apreendidos. Documentação irregular, apreensão do trânsito, bafômetro, então N motivos pros carros estarem apreendidos e serem leiloados. Lembra, você compra, você paga 5% de arremate. O arremate, que é o lance que você tá pagando, mais a documentação que você vai passar pro seu nome. Então, ponha tudo isso na ponta do lápis e, pelo amor de Deus, não dê lance alto, porque não vale. Só vale até um determinado ponto, tá? Mas são carros que, pra você, pode ganhar dinheiro ou não rasgar dinheiro e a oportunidade de você ter um carrinho. Por exemplo, ó, eu vou mostrar alguns carros agora, quer ver, ó. Você começa aqui, um Fox. Meu, Fox, cara, muita gente gosta. Aí você vê aqui a pintura, por exemplo. Isso aqui, gente, com toda a experiência eu te falo. Pega isso aqui, olha com outros olhos. Isso aqui você vai ter que fazer, mas põe na ponta do lápis. Por que a pintura tá assim? Porque tá no tempo, sol, chuva. Meu, isso é normal. Deixa eu mostrar aqui pra você e torcer pra não sair rápido. Vamos lá, olha aí. Olha por dentro. Já começa, olha esse volante, ô gente, pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Olha isso. Parece que as coisas de sinaleiro de trânsito, tá vendo? Mano do céu. Enfim, o carro tá bem surrado por dentro, bem surrado. Por isso que eu falo, um carro desse aqui, você vai ter que mexer volante, vai ter que mexer no estofamento, vai ter que mexer lá atrás. Então tudo isso você tem que botar na ponta do lápis pra pagar barato. Não compra carro pela internet sem você ter a noção do que você tá fazendo, entendeu? Porque a grande chance de você se dar mal é grande, entendeu? Por exemplo, você vê aqui, lote 007. Então coloca lá, o link tá aqui embaixo na descrição, dá uma fuçada lá. Ó, tá vendo aqui? O teto tá queimado, vai ter que pintar aqui, vai ter que pintar essa lateral. Então, por exemplo, lote 007. Entra lá embaixo na descrição, você vai saber exatamente quando vai ser esse leilão e o valor que ele tá sendo vendido, entendeu? Porque aqui eu não tenho acesso. Mas você tem aí, você tá no computador, você tem acesso. E aí, classe A. Curte uma classe A. Eu lembro quando esse carro foi lançado, cara. Chegou aqui no Brasil em 99. Nossa, era uma classe A. Era a oportunidade de ter uma Mercedes barata na época, né? Também não era nada barato, né? Hoje é, velho. Você pega essa Classic aqui, o lote 145, bota lá. Tem carro, esses carros que eu tô mostrando aqui, é tudo carro com documentação, tá bom? Então, documentação, vai lá, pá, e passa pro teu nome. Ó, classe A. Cara, esses carrinhos aqui, ó, tá vendo? Ó o naipe por dentro. Cara, é carro barato, entendeu? Por isso que eu falo, gente, presta atenção antes de dar lance. Presta atenção. Tem que ser carro barato, entendeu? Vamos mostrar mais aqui o carro. O carro também, ó. Isso aqui, ó. Gente, sujeira. Ó, a chave tá ali, ó. Sujeira. Você limpa. A sujeira, ela sai. Entendeu? Então, isso que você tá vendo sujo aí, sujo, carro aberto, cara, tá chovendo dentro. Não esquenta a cabeça com isso. E a sujeira, ela sai, entendeu? A experiência que você tem que ter é, quanto que vai ser pra pintar o carro? Pra deixar o carro inteiro? Quanto que vai ser no lote 103? Vale a pena dar um lance alto? Na minha opinião, é óbvio que não vale a pena. Presta atenção nisso. Ó, Sanderinho também me dá uma pegada, ó. Tá encostrado aqui, não vou conseguir mostrar. Deixa eu dar uma volta aqui e mostrar mais pra vocês. Por exemplo, ó, um Corsinha legal. Um Corsinha desse aqui. É a mesma pegada, é bacana. Deixa eu dar uma volta aqui que é mais fácil, cara. Aliás, depois, ó, vou mostrar pra vocês. Tem esse ônibus e aquele caminhão. Esses dois também fazem parte desse leilão aqui. Quem vai fazer a Sumarei Leilões? Que é bem legal também. Eles fazem bastante leilão de Detran. Que é bacana. Olha o Corsa aqui, ó. Lote 139. E aí? Quanto você pagaria no carro desse aí? Quem sabe pode ser uma oportunidade pra você que nunca teve virando pra comprar um carro. Ó, esse golzinho aqui, 227. Eu nem vou mostrar, porque tá muito bagaçado, cara. Aí também é demais, né? Olha, aí você pega esse aqui, é legal, hein? Fala aí. Ó, lote 27. Golzinho. Eu tenho certeza que a galera vai pra cima num lance nesse carro aqui. O é um carro legal, cara. Vamos ver aqui por dentro, ó. Olha aí. O volante já não é dele, já não é original. A chave dele tá aqui. Né? Por dentro, cara. Tá sujo, mas não tem nada demais de anormal. Só tirando esse volante horrível pra caramba. Deixa o original. O volante original, gente, ele não é caro. Foi original. Tá sem as calotas, né? Só colocar a calotinha nele. Eu mostrei pra vocês um projeto de um golfe no meu canal. O preto, eu mostrei toda a saga. Tirando, e o golfe ele tava nessa pegada assim, cara. Eu mostrei exatamente. Olha o golfeiro aqui, ó. Esse aqui, se não me engano, é 1.6. É o lote número 90. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Ó. Puta, tá bagaçado, hein? O outro que eu comprei tá bem melhor que isso aqui. Ó, o volante já foi recapado. Normal, ele é mecânico. Então, ponto positivo, porque carro automático. Meu, os bancos não é dele não, viu? Esses bancos aqui, não é. Esse banco aqui, galera, é do Audi A3, viu? Então, ó que interessante. Se você vem por foto, você pega um carro desse aqui, um Golf. Aí você vai querer comprar. Legal, viu pela foto. Achou bonito. Mas você abre o carro, pô, não é nada daquilo que eu vi pela foto. Então, é muito importante. Ou você compra pela experiência que você já tem. Ou não compra só por foto. Venha visitar. Então, esse banco aqui não é dele, tá? Esse aqui tá mais parecido com o Audi A3. Vamos ver os bancos de trás. Se mudou, né? Nossa, sai bicho pra caramba. Tá vendo? Esse banco não é dele. Se eu não me engano, esse aqui... Não, esse aqui... Acho que esse aqui é. Não me lembro, cara. Mas o da frente não é. Esse aqui é do Audi A3. Tenho certeza que é. Ó, vamos dar uma forçada aqui. Tem mais outra ali, tá vendo? Tem esse... Ó, tem um Siena e tem mais um Golf e uma BMW. Deixa eu mostrar esse Golf aqui pra você. Esse aqui tá mais surradão. Vamos ver por dentro, ó. Ó, e ela já cagou já, né, mano? O choque tá lá. Mas olha o volante. O Golf é um carro legal. Você não precisa fazer isso, galera. Você não precisa mais fazer isso. Banco rasgado. Entendeu? Esse aqui tá surrado. Então, é o típico carro, por exemplo. Que eu não pagaria mais do que 5 conto em 4,5 num carro desse. Eu, Edu, não pagaria. Vai de cada um. Eu gosto de número 80. E aí? Olha aí. Ele não tá batido. Mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pintar. Tá vendo? Capô. Vai ter que pintar. A lateral tá tudo tranquila. Ó, teto. Vai ter que pintar. A teto também. Essa lateral você vai ter que pintar. Né? O que mais? De resto é isso. Nada de mais. Mas você vai gastar uma graninha nele com certeza. Ó. E aí? BMW é legal, hein? Curte a BMW? Fala sério, ó. Então, já começa pelo capô. Capô você vai ter que pintar. Queimou. Por causa que ela tá num tempo. E deve tá parada aqui há um bom tempo, ó. Aqui em cima também. Mesma coisa. Lote número 15. Ela é 2007. Essa 320. É um carro legal. Não é blindado. Tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Ó. Ó o estado que ela tá. Tá aqui. Ó. Aí sim, hein. Aí sim, cara. Ó. Manual, velho. Difícil achar uma manual, hein. Cara, volante. Ó. Edu, mas esse volante, meu Deus. Cara, volante você troca. Isso aqui você troca. Tira esse volante velho. Coloca o mesmo. O original. Mas você troca o volante. Ô, carrinho. Cara, isso aqui tá legal, hein. Pô, isso aqui tá bom. Isso aqui é interessante. Ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é interessante. Mas, ó. Olha o seguinte. Aí você vê o teto. Aí o teto você vai ter que arrumar. Porque não é nada demais também esse teto, cara. Nada demais. Mas é um carro que você tem que pagar barato. Entendeu? Você tem que pagar barato num carro desse. Não vai pagar caro porque não vai valer a pena. Mas, cara, por ser manual, é interessante. Retração traseira desses carros aqui, né. Acho que não vai abrir. Tá quebrado aqui. Não vai abrir. Lote número 15, cara. Tem teto solar. Essa BIM dá legal, hein. Meu, esse carrinho inteiro arrumadinho, cara, vale uma nota. E o capô, hein. Vamos ver. Vamos ver a hora da verdade aqui. Vamos ver. Hora da verdade. Olha aí. Viu? Isso é legal, cara. Olha lá. Você vê que o tempo tomou conta. Ou seja, tá empoeiradasse, entendeu? Isso aqui, gente, você resolve. Um belo no banho nela, você resolve. E esse carro, com toda a experiência que eu tenho, cara, é o típico carro que você troca óleos, fluidos e tudo mais. Botou a gasolina, meu, ela vai pegar. Entendeu? Depende do tempo que ela tá aqui. Mas, meu, aquela aparência, sabe? Que você sente que ela, puta, ela vai pegar. É isso aí. Ah, mas tá legal essa BIMzinha, hein. Fala aí, gente. Ó, aproveita que eu tô dando uma olhada pra vocês aqui, ó. Tá fechado, ó. Aí você vê, ó. De tanto tempo parado, ó. Ela fica dura. Mas tá interessante esse carro aqui, ó. Eu já tiraria o seu filme dela, pintaria tudo isso aqui. Com certeza. Ó, nada demais nesse motor. Nada demais. Tô até gravando um pouquinho rápido aqui, porque eu acho que vai ficar um pé d'água. Ó, por dentro. Tá interessante esse carro aqui, hein. Aí você vê, ó. Às vezes, na foto, você não consegue olhar. Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Isso aqui vai dar. Tá vendo? Às vezes, na foto, você não consegue ver. Mas, ó, para-brisa tá trincado. Então, isso aqui você tem que trocar. É barato? Não. É caro. Vai ter que trocar e vai gastar uma grana com isso aqui. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ó. Ela deve estar aqui. Vem só pela etiqueta aqui. Ah, não dá para ver. Ai, que pena. Senão eu viria. Não dá para ver. Mas é um carro legal. Tá aí. Quem quiser, está à disposição. Uma BM 2007 320. Legal. Olha o que eu encontrei aqui. E aí, curte? E 30? Legal, né? Lote 75. Vamos dar uma fuçada aqui para você dar uma olhada. Gosta desse tipo de carro? É legal. Acho que já foi o tempo dele, né? Está vendo? Olha lá. Automático. Cara, não está nada demais, não. Está vendo? É ruim que você compra a sujeira do dono junto, né? O carro você compra exatamente no estado que ele está. Olha por dentro, cara. Na boa. Se eu compro o carro, ganha uma camisa. Olha lá. Está aqui. Legal. Está bonito. Está bonito esse i30 aqui. Vamos ver desse lado se está batido. Fica alinhar o capô. Nada demais. Está batido aqui, olha. Mas também, velho, nada demais. Esse i30 aqui, nada demais. Tem teto solar também. Olha lá. Vai ter que trocar aqui. E está de boa. Não está ruim não. Deixa eu limitar o capô aqui. É isso aqui que às vezes eu venho. Às vezes eu acho um carrinho. Vamos fazer um projetinho. Aí eu pego um carro e faz. Foi isso que aconteceu com o Volvo, com o Golf. Não que eu vou fazer um grande esse negócio. E realmente ele dá grana, cara. Dá um bom retorno. Mas nada demais. Está vendo? Cara, mini frente. Nem precisa trocar. Só arrumar o para-lama, o farol, o para-choque e a linha capô. Mais nada. Legal, né? E celtinha tranqueirinha, hein? Tranqueirinha no bom sentido, tá, gente? Um celtinha tranqueirinha. O que você acha dele? Está aqui, cara. Vamos lá. Olha, lote 93, tá? Olha lá. Está feio. Está vendo? Está feio. Mas aquela coisa. Dá um banho. Bota sapato novo. Está com 196 mil km. Ok. Para um carro desse aqui, até passa por fora. Está horrível. Por isso que, para deixar ele inteiro, galera, Olha os vídeos do meu canal. Olha exatamente aquilo que eu faço com os carros. Você vai gastar uma grana. Não vai se iludindo que você vai comprar e vai ser tudo barato. Não vai. Não vai. Se você não tem experiência, não cai nessa, não. Você vai gastar uma grana. É por isso que eu falo. Paga barato, meu amigão. Pagou barato? Aí sim vale a pena. Fora isso, não. Lote 99. Cara, eu nunca tinha visto um Corsa com teto solar. Na boa, cara. Primeira vez que eu vejo isso. É do carro mesmo ou colocar, hein? Está fechado. Cara, eu nunca vi um Corsinha com teto solar. Está todo surrado também na tinta, hein? Lote 99. Fala aí. Mano, na minha humilde opinião, É carro para quatro contas. Assim, explodindo. O VXR. Qual versão que é esse aqui, hein? Não conheço, não. Olha. É rara essa versão aqui? Cara, sinceramente eu não conheço. Vamos andar aqui atrás, ó. Olha o Corsinho. Ó, está com roda já. Meu, eu achava tão legal essas rodas aqui. Quando eu era adolescente, cara, 16 anos. Cara, olha os Corsinhos. A galera do GSI colocava essa roda. Eu achava tão legal, cara. Tem até o suporte da bike aqui. Nossa, olha isso, mano. O que é isso, velho? Eu sempre falo que gosto não se discute. Mano, o que é isso aqui, cara? Cara, é muito feio, velho. Você gostou? Coloca nos comentários aí. O que você achou disso aqui? Uma alegoria, cara? Sei lá, cara. Nossa, eu nem gostei desse carro. Só por isso eu nem gostei. Bom, vamos andar aqui, cara. Cara, na boa, sei lá, velho. Eu vou deixar de dar a minha opinião. Vou mostrar mais carro, tá? Igualzinho, simplesinho. Ó a Paraty aqui atrás, ó. O povo ama o Paraty, hein? Ó, olha as rodas dela. Meu, ela está socada no chão aqui. Não porque ela está rebaixada, tá? Porque, meu, os pneus já foram para o saco. Já era. Então, vai ter que trocar todos os pneus. Tinta nela, óbvio. Põe tinta nela. Cara, quando eu vou abrir o carro, já abri isso aqui. Vamos ver a surpresa que a gente acha aqui. No mínimo, deve ter um... No mínimo, deve ter um volante da surf. Com certeza deve ter. Olha aí, falei? Cara, é tira e queda, mano. Esses carros aqui, certeza que é, mano. Olha aí. Tá, nóis. Eu não gosto, cara. Acho que de tanto ver isso aqui, acho que a galera gosta. Eu não gosto, cara. Eu acho feio. Olha aí por dentro. Até que não está tão surrada, não, viu? Paratyzinha legal, hein? Legal. Gente, mais uma vez, eu estou mostrando os carros que vão ser leiloados, mas põe na cabeça. Tem que pagar barato. Saiu um pouquinho caro, deixa pra lá. Não compra, cara. Não compra porque, meu, não vai valer a pena. Aí você vai... Pô, você põe um carrinho, pagou muito baratinho. Aí sim, cara. Vai pra cima que você vai ganhar dinheiro. E com certeza, meu, na boa. Carro... Tem carro no leilão que eu mostro? É mais barato que celular, cara. Tem carro que é mais barato do celular. E é assim que tem que ser, porque você vai gastar uma grana, entendeu? Vou dar uma fuçada aqui, ó. Ó, tem esse palhozinho aqui. Tem mais uma Paraty também, nesse lado aqui. Ó, Golzinho. Tem bastante Gol. Tem mais um surradinho ali com documentação. Todos esses carros que eu estou mostrando pra vocês, tem documentação, tá? Mais um Corsinho aqui. Esse Life. Tem um Ninho lá. E esse Cadete aqui. Tem mais esse aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Vou aproveitar aqui nesse loja aqui. Eu ia botar num vídeo separado, mas eu vou botar nesse vídeo aqui. Aqueles carros que estão ali, ó. Que lá é tudo sucata, tá? Eu vou mostrar pra vocês um ônibus que vai ser leiloado. E também um caminhão. Vai ser nesse mesmo leilão, tá? Tá gostando desse vídeo? Deixa um like, não se esquece. Quando eu estou chegando lá, estrela o like aqui embaixo. Só você clica, você não paga nada, cara. Eu estou aqui por você, pra te ajudar, tá bom? Se liga nesse busão aqui, ó. Aí, você quer comprar um ônibus? Cara, eu nem sei quem compra um carro desse. Tá bom. Eu nem sei quem compra um ônibus desse. E o que vai fazer com um ônibus desse, cara? Não tenho nem ideia. Vamos entrar aqui, mano. Será que é moradia de bicho? Tem que ter de aranha. Dá licença! Ó. Ó o busão aqui, cara. Fala sério. Eu não sei avaliar um ônibus desse. Eu não sei avaliar quanto que custa um ônibus desse. Quanto que você acha que custa um ônibus desse aqui, hein? Tá aqui, ó. Pra ser vendido. Tá aí, ó. Pra ser vendido. Quanto que custa um ônibus desse? Vai descer, motorista! Né? Fala sério. Olha aí. A chave tá ali, cara. Mas nem vai ligar. Deixa eu ver. Será que tem bateria? Tem nada, cara. Já era. Ó. Hã? Fala aí. Vixe, cara. Valeu, motorista. Até mais, hein? Até mais. Deixa eu mostrar pra vocês o caminhão que vai ser do lado. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Lote 279. Curte caminhão? Muita gente pega um caminhão desse pra trabalhar, né? Ou não? Acho que sim, né? Acho que pegar, regularizar, tá tudo certo. Aí a empresa anda com o negócio do... Ah, eu mostrei no outro vídeo isso aqui de ar, né? Aprendi. Ó, tá até cheiroso por dentro. Aí você pega um caminhão desse aqui, a chave tá ali, pra trabalhar. O caminhão tava rodando de maneira irregular, com documentação. Vem parar no pacho do leilão. Aí, claro. A empresa, que era dona, o dono, teve toda a oportunidade de pegar o bem de volta, desde que regularizasse a situação. E muitos não fazem isso. É dado perdimento depois de um tempo e vai pra leilão. Cara, mas, meu, o carro fica parado há um bom tempo. Então, a pessoa tem um bom tempo pra regularizar. E por mais, hoje em dia, que você tem muita multa, licenciamento, existe um parcelamento. Dá pra fazer isso, cara. Então, sei lá. Se a gente não se interessa, deixa pra lá. Você vê o Golf, a BMW lá. Se eu tivesse uma BMW, tivesse irregular, eu ia fazer de tudo pra tentar regularizar. Mas, claro, que a gente sabe que tem situação no país, que tá zoado. Enfim, isso aí é uma outra questão. Não é questão pra esse canal, nem pra esse vídeo. Mas, enfim. Esses são os carros, então, que eu te mostrei. Que vão ser vendidos dentro do leilão. Quem vai fazer sumar a leilões? Esse é o pátio de Caieiras da Grande São Paulo. É gigante. E esses carros foram apreendidos pelo Detran. Mais uma vez, documentação irregular. Ou foram apreendidos no bafômetro. E por aí vai. E não esquece que compra o carro, pega o carro com tudo em ordem. Tudo que tá pra trás, morre, acaba. Você pega um carro daqui pra frente com documentação zerada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Todo dia tem conteúdo de leilão pra você, de carros abandonados. Que eu gosto de mostrar bastante, também projetos. Deixa um like. Tamo junto. Tchau.